Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia da Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer o Kit Kat caseiro. Vou mostrar para vocês todo o passo a passo aí de como fazer e vocês vão ver que é muito fácil de fazer. E não se esqueça, vocês que não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se vocês gostaram dessa receita, compartilha essa receita para poder chegar para mais pessoas, para poder ajudar outras pessoas. Então bora lá para a receita? Então vamos começar o nosso vídeo de hoje. Hoje a gente iremos fazer o Kit Kat, a gente vai precisar de chocolate, a bolacha e essa forminha aqui ó. Essa forminha é da BWB, a numeração dela é 35. Então primeiramente a gente vai derreter o chocolate. Vou derreter só um pouquinho porque eu não vou fazer muito hoje não, só um pouquinho para vocês verem. Esse daqui que eu estou usando é o chocolate nobre, tá? Chocolate nobre da garoto. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês podem estar usando também o chocolate fracionado, tá bom? Então ó, vou pegar esse chocolate, levar para derreter e já volto aqui com vocês. Ó, chocolate derretido. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a temperagem do chocolate, tá? Porque esse daqui que eu estou usando é o chocolate nobre, não é o fracionado. O fracionado ele não precisa ter a temperagem, tá bom? Daí ó, aqui, deixa eu explicar, aqui é uma pedra de mármore, tá bom? Daí ó, eu vou jogar esse chocolate aqui ó, nessa pedra de mármore para fazer o resfriamento correto do chocolate. Já higienizei essa pedra, tá? Vocês limpem elas com álcool de cereais, deixa bem limpinho, bem sequinha, para estar fazendo esse processo, tá bom? Ó, daí você vai pegar a espátula e vai espalhar esse chocolate. Rapidinho ele já vai esfriar, viu? Aqui a pedra ela é bem gelada, então rapidinho você já vai ter esse resfriamento. Eu, como faz muitos anos que já mexo com chocolate, só do toque, assim, com a espátula, eu já sei quando ele já está frio, viu? Que nem aqui mesmo, ó, ele já está já frio. Isso porque eu derreti no micro-ondas e ele está bem quente, viu? Quer dizer, estava bem quente esse chocolate. Daí agora, ó, eu não sei se vai dar para mim mostrar o processo aqui para vocês. Eu vou afastar essa pedra e derrubar o chocolate na minha vasilha. Só que, ó, eu acho que eu vou ter que trocar de vasilha, porque essa vasilha está muito quente. Pera aí. Ó, vou pegar esse prato e colocar o chocolate no prato mesmo, tá bom? Pera aí. Vou afastar assim, ó. E vou jogar aqui, ó, no meu prato. Ó, super prático, tá vendo? Prático e rápido. Porque esse negócio que ficar esfriando o chocolate em vasilha com água gelada, não dá certo, viu? Além de você não ter a temperagem correta do chocolate, demora demais. Aqui, ó, já está no ponto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para vocês saberem se está na temperatura, ou vocês usam o termômetro, ou vocês fazem pelo toque. Vocês podem pegar um pedacinho, um palito de dente, encostar no lábio e sentir ele frio. Ou então, você pega um pouquinho assim e põe no seu pulso. Você tem que sentir ele totalmente gelado. Você sentiu esse chocolate gelado, é porque ele está já na temperatura correta. Então, vamos lá começar a fazer o nosso Kit Kat. Ó, vai pegar a forminha. Ah, não. Antes disso, vamos fazer assim. Eu vou pegar essa bolacha aqui, vou abrir. Pera aí. Já estava esquecendo, já tem que estar com a bolacha pronta também. Ó, vou abrir aqui a bolacha. Vocês pegam uma bolacha de qualidade boa, tá? Vou partir ela. Ó, partiu no meio. Isso aqui também, vou partir no meio. E agora, vou pegar aqui a forminha. E vou colocar o chocolate, ó. Esse daqui, relembrando, é o nosso chocolate nobre. Mas, se vocês quiserem fazer com fracionado, também pode. Eu optei fazer pelo nobre, pra ficar idêntico ao Kit Kat, tá bom? Que nem esse daqui, quem comer, ninguém vai dizer que não é o Kit Kat comprado. Colocou o chocolate na forminha? Dá uma batidinha. Daí você vai vir com as bolacha e vai encaixar. Pera aí, que aqui tá sobrando um pedacinho. Ó, vai encaixar a bolacha. Super simples de fazer esse Kit Kat, né? Depois eu corto as rebarbinhas dele certinho, tá? Vou tirar esse aparelho de bolacha aqui. Dá uma batidinha. Deixa eu cortar aqui, pra ficar muito certo. E vai encaixar. Ó, encaixou, dá uma apertadinha, ó. O chocolate vai subir. O chocolate subiu, você já vem com a colher, ajeita ele aqui. Dá uma batidinha. Ó, que praticidade de fazer esse Kit Kat. Vou cortar aqui. É, antes de vocês começarem, vocês já cortam todas as bolachas, já deixa tudo certinho. Que rapidinho é feito esse processo, tá? Rapidinho dá pra fazer um monte. Daí, com esse Kit Kat aqui, vocês podem estar decorando o bolo. Podem fazer os bolos de pote. Pode fazer os cone trufado. Dá pra vocês fazer muitas coisas. Se quiser vender assim também a unidade, também pode. Colocar no saquinho com quatro, igual é o Kit Kat mesmo, também pode. Olha como é prático trabalhar também na pedra, ó. Geralmente, eu sempre já deixo logo na pedra, viu? Quando eu vou fazer ovo de Páscoa, eu vou fazer bombom, eu já nem transfiro para a vasilha, tá? Então, eu deixo direto na pedra. Ó, rapidinho a gente faz, tá vendo, ó? Vou mostrar essas duas formas aí pra vocês verem como que é. É, ó, prontinho. Mostrei como faz trabalhando na pedra mesmo, que nem, ó, sobrou esse chocolate aqui. Você vem com a espátula, ó, juntou na espátula, sobe aqui, ó. Eu gosto muito de trabalhar com a pedra, viu? Muito, muito mesmo. Porque ela é rápida e me dá praticidade. Essa pedra que eu tenho, eu tenho ela porque eu tenho fogão cooker. Daí foi cortada a pedra, que era o excesso, que era pra encaixar o fogão. Daí por isso que eu tenho essa pedra. Tanto que talvez vocês podem ir numa marmoraria. E eles já têm essa pedra lá. Eu acho que vocês podem até comprar baratinho, dependendo do lugar. Quem sabe alguém pode dar pra vocês. Ou quem sabe vocês já têm já uma pedra dessa na casa de vocês. Daí vocês usam. Daí cuida dela direitinho, só pro chocolate. E tá aí. Espero que vocês tenham gostado, viu? Então agora a gente vai desenformar eles. Ó, já tá opaca, ó. Ela tem só umas partes que não tá. Mas, ó, é só fazer assim que ela já vai sair. Ó, fica soltando. Daí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês vão pegar uma faca e vai cortar essas beiradinhas aqui, ó. Deixar rentinho, tá? Ó, super fácil, tá vendo, ó? Tirando a sua barbinha. Ele vai ficar perfeitinho, igual é o Kit Kat mesmo. Ó, como que ficou. Agradeço a vocês que ficaram comigo aqui até o final. Espero que tenham gostado da nossa receita aí de Kit Kat. Queria mostrar pra vocês, ó, ó como que ficou. Ele fica, ó, igualzinho o Kit Kat. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nessa receita eu usei 200 gramas de chocolate e consegui fazer 18 palitinhos desse daqui, ó, de Kit Kat. Então, nessa receita eu gastei, pra fazer cada um desse daqui, 27 centavos. Que no caso desses, que nem juntando quatro palitinhos desse daqui, que seria a embalagem do Kit Kat, irá sair por R$1,08. Isso com chocolate nobre. Com chocolate fracionado, sairia um pouquinho mais barato. Ele iria dar um pouco menos de R$1. Então, eu acho que até vale a pena a gente tá fazendo aí, porque depende do lugar, varia muito de lugar. O valor do Kit Kat. Aqui mesmo, onde eu compro, que é no meu bairro, tem lugar que você paga R$3,00. Tem lugar que você paga R$2,00. Mas, já vi lugares também que vendem por R$4,00, R$5,00. Então, eu acho que compensa bem a gente tá fazendo esses daqui pra tá fazendo as receitas. É como eu falei, isso daqui dá pra você decorar bolo. Dá pra fazer os bolos de pote. Dá pra fazer o cone, que nem a receita que eu passei no vídeo passado. Dá pra você tá fazendo esses Kit Kat pra tá fazendo os cones, as trufas. Então, eu acho interessante aí. Fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora, tchau. Até o próximo vídeo.